Referente ao tema que eu acho que todos os vereadores vão debater aqui, todos os vereadores vão falar, que é a questão das escolas que estão sendo assoladas por um fake ou por uma pessoa que também está criando moda em atacar nossas crianças. Eu já há algum tempo já solicitei talvez esse seja o melhor momento para que entre em discussão a questão da Guarda Municipal de Três Lagoas. Já tem seis ou sete indicações pedindo para que seja visto isso e talvez esse seja o melhor momento para que coloque em pauta, para que se coloque em discussão a criação dessa Guarda Municipal, para que possa auxiliar as forças de segurança pública nessa questão. E é uma questão permanente. A qualquer momento, não é dia 20, não é dia 30, não é dia que for, qualquer momento é momento de uma pessoa entrar numa escola e acabar ceifando vidas. Então eu peço para que o Prefeito Municipal, juntamente aí com os órgãos responsáveis da Prefeitura, para que possa começar a se pensar em criar uma Guarda Municipal aqui em Três Lagoas. Tendo em vista tudo o que está acontecendo no cenário nacional e que talvez aponte em Três Lagoas para que possa acontecer essa situação. Tendo em vista tudo o que está acontecendo no cenário nacional e que está acontecendo naagem lateral. E aí